olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse ponto é em crochê tunisiano ok então aqui é só você fazer múltiplo de dois ok então agora tá correntinha assim eu vou virar aqui tá eu vou pegar essas lançadinhas aqui atrás ok então aqui no próximo puxa lançadinha aqui no próximo puxa lançadinha e vou fazer isso até terminar as correntinhas então aqui pra voltar eu faço uma correntinha e agora eu tiro de dois em dois eu vou fazer assim até lá o final então aqui feito a carreira básica tá agora eu vou começar o ponto fantasia faço uma correntinha vem aqui pega as duas lançadinhas aqui dessa forma e tiro aqui tá uma lançada pego novamente dois uma lançada e tiro ok e uma lançada eu vou fazer assim até o final eu aqui no finalzinho tá eu pego dois tiro de uma lançada e aqui no último eu pego aqui assim na correntinha pegando duas na sardinha e tiro aqui tá agora eu vou dar uma lançada e vou tirar de dois em dois aqui na laçada tiro dois vou fazer assim até o final então aqui a próxima carreira tá então esse daqui ó ok eu vou introduzir a agulha aqui e sair por esse buraquinho que tá aqui atrás ó tá então eu pego aqui assim dessa forma introduzo a agulha aqui no buraco e puxa lançadinha aqui essa cordinha pego pela frente uma lançada e esse daqui eu vou introduzir a agulha passando lá atrás e puxa a agulha lá atrás e puxa e esse pego pela frente ok então é assim que eu vou seguir fazendo quando chegar aqui no final eu pego aqui a última pela frente tá e vem aqui nessa correntinha tem essa primeira ea segunda aqui na segunda tá pegando duas cordinha tá pegando duas cordinhas aqui e tira aqui uma laçadinha então pra voltar eu faço uma correntinha uma laçada e vou tirar de dois em dois tá assim até o final agora é só repetir essa primeira carreira aqui ó tá uma correntinha pego a primeira ea segunda laçada e tiro e faço uma laçada pego novamente a duas cordinhas aqui uma laçada e tiro e uma laçada pega as duas uma laçada e tiro e uma laçada ok agora é só repetir essa carreira e as demais tanto a lã como a linha eu fiz com agulha de 5 milímetros tá olha só o ponto ficou assim tá bom e aqui é a linha ficou bem molinho bem maleável tá então é isso até a próxima obrigada beijo tchau